todos ouvem bem obrigado Ronaldo é inicialmente agradecer aí a presença aí do nosso colega Ronaldo foi colega lá no Largo São Francisco né sempre estudando aí o direito tributário essa paixão aí pelo direito tributário agradeço aí a introdução questões instigantes né colocadas pelo colega Ronaldo Apenbal e realmente esse é o nosso objetivo da nossa palestra de hoje né discutir um pouco o papel do SPED para os fiscos né e a questão relacionada aos riscos de compliance tá o então vamos lá né o nosso papo de hoje né falando um pouquinho do SPED fiscal e contábil dos riscos de compliance em em auditoria tá deixou e isso bom ele já me apresentou né mas eu atuo na Secretaria da da Fazenda já há bastante tempo né antes né de prestar o concurso da Secretaria da Fazenda eu cheguei a trabalhar no setor privado eu fui consultor tributário na PricewaterhouseCoopers por cinco anos depois em algum momento da carreira eu preferi prestar o concurso público né e estou na Secretaria da Fazenda da Fazenda desde o final de 2006 e lá a gente teve algumas atuações né é bastante tempo na área da consultoria tributária com elaboração de consultas é vários anos como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas né e agora eu tô principal eu tô focado na fiscalização externa né ou seja fazer as auditorias as auditorias propriamente participamos de uma equipe de trabalho do voltada para o SPED especificamente entre 2012 2015 onde a gente analisou muito né as informações que estavam sendo captadas né até para definir roteiros de trabalho né dentro dessa equipe para usar tá então eu sou professor Roberto Biava né atuo como professor é em algumas instituições no Senac na Fipecaf na Fundácio de Ribeirão Preto dentre outros tá mas vamos para o nosso bate-papo de hoje é então primeiramente a gente tem que entender tá que o fisco ele é é um usuário né da informação contábil tá então essa eu acho que é a primeira a primeira o primeiro ponto de partida né então como o próprio Ronaldo colocou né né no no início né e quando eu falo contabilidade na verdade para o fisco vem muito mais coisa né porque na verdade o SPED ele tem duas partes de um lado você tem a ECD né que seria a escrituração contábil que são basicamente as escriturações fiscais tá tá e né realmente é uma grande gama de informações né inclusive a a parte contábil né que eu acho que isso eu vou dar algum enfoque aqui tá nessa palestra justamente porque né hoje o fisco tende a olhar não só a parte fiscal tá ou seja das EFDs mesmo quando a gente tá falando de um de fiscos estaduais né que estão focados muito mais naquele bloco da EFD que é o bloco do ICMS do IPI mas na verdade contabilidade aquelas outras informações que estão na contabilidade elas também são utilizadas para análise né e até para auditoria tá é então digamos assim a contabilidade ela naturalmente né tanto para o fisco federal né estadual qualquer fisco ela é importante né porque ela traz bastante informação né é claro que ela foi construída de acordo com alguns frameworks né seguindo os IFRS principalmente a contabilidade mesmo né que está na ECD os CPCs as regras da CVM mas existem né a toda as normas de contabilidade tributária de legislação tributária que afeta essa informação tá e é para quem lida no mercado há bastante tempo então é eu trabalho com tributária muito tempo quer dizer trabalho no setor privado trabalho no setor público já alguns anos então né quando eu era consultor tributário privado né não era pensado né a contabilidade era algo totalmente sigiloso da empresa não tinha um arquivo mesmo quando a gente entrou no fisco alguns anos né não são nem tantos anos atrás 2006 2007 né para você ter acesso por exemplo a escrita comercial de uma empresa você tinha que notificar ela com antecedência tá hoje na verdade a ECD né é já não é uma formação totalmente interna na empresa né e ela tem aquela validade jurídica assegurada como os antigos livros que eram autenticados na junta comercial ou seja tem a uma mesma validade jurídica tá e essas informações isso é muito importante para os contadores né eu lido muito o meu doutorado foi na área de direito tributário né mas eu sempre gostei de construir temas conexos que a minha primeira formação foi na área de administração em finanças né eu gosto de construir temas ligados a área de contabilidade e meu público é muito é contadores né porque eu dou aula no senac a a seis anos né no curso de ciências contábeis e eu sempre falo né que o da importância né se evitar erros digital né porque esses elementos eles podem ser usados usados inclusive em processos de fiscalização e de auditoria tá o então né o fisco ele é um usuário dessas demonstrações é contábeis tá é e o interesse do fisco é o mais diverso tá o que interessa mais para a gente evidentemente que o fisco pode usar essas informações com outras finalidades até estatística mas o que interessa para a gente é o uso que é dado pela Receita Federal Federal pelas secretarias de Fazenda principalmente as estaduais no acompanhamento né de arrecadação seleção de contribuintes né é e falando até um pouco digamos assim de algumas características da nossa contabilidade brasileira né que amplamente é amplamente se sabe alguns estudos na área contábil mostram né é que normalmente o Brasil ele tem uma característica das empresas é terem a sua contabilidade muito voltada para instituições financeiras principalmente por né por questões de financiamento é e muitas vezes a contabilidade ela é só voltada para aqueles poucos sócios muitas vezes familiares e para atender né as finalidades é do fisco tá só que de qualquer qualquer forma é que que acontece existem vários players né de mercados que estão interessados né nessa informação contábil da empresa né então algumas teorias mais modernas da contabilidade é por exemplo como do professor cheia sander também é trazida aqui no Brasil pelo professor alexandro broé 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 é mostram né que a a contabilidade na verdade né ela ela serve como instrumento para que manejar vários contratos né da empresa com seus agentes né então na verdade a gente tem vários players de mercado que querem saber qual que é a contribuição né deles para aquela empresa quanto que aquela empresa tá gerando de resultado né para os os seus participantes aí sejam aí trabalhadores investidores né e temos também o fisco aí né que de certa forma pela legislação né tributária que é uma legislação formal né é na verdade ele quer saber se se ocorrido aqueles fatos geradores né é se aquela empresa vai ter né aquela capacidade econômica contributiva para estar pagando tanto os tributos diretos né imposto de renda contribuição social mas também os indiretos né CMS piscofins né E aí a informação contábil digital hoje ela também ela é muito utilizada junto da escrita fiscal digital é claro que tanto a Receita Federal quanto os estados aplicados eles têm roteiros de fiscalização que são roteiros muitas vezes meramente fiscais mas a tendência hoje tá é que haja um um aprofundamento também na primeira parte da informação do SPED que é justamente a escrita é contábil digital tá então agora vamos falar um pouquinho tá do dos impactos do SPED em relação ao custo de conformidade tá é e esse panorama eu 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 me permitiria só fazer pequenas menções né mas na verdade assim o fisco brasileiro é e digamos assim de vanguarda isso tanto no federal quanto estadual em matéria de governo eletrônico a gente pode ver que o Brasil ele é referência nessa área né e para aqueles que militam na área tributária ou são contadores da área tributária faz tempo sabe o avanço que houve nos últimos anos então por exemplo é na época 2002 2004 2005 quando eu trabalhava lá na praia se a fiscalização muitas vezes a uma auditoria né externa muitas vezes se utilizava de arquivo se entrega o fisco mesmo ainda em 2006 2007 2008 usava né os arquivos se integra mas depois com o tempo né que na verdade eram simplesmente espelhos das notas fiscais veio né o processamento eletrônico de dados depois um grande avanço foi a nota fiscal fiscal eletrônica né que na verdade é digamos assim foi um projeto que possibilitou a implementação do SPED né eles estão umbilicalmente ligados a NFE né depois hoje muitos municípios já usam né as notas fiscais eletrônicas e finalmente culminou com é o SPED né com que tem que é um projeto que tem o objetivo de fazer a integração físicos né ou seja buscar um compartilhamento de informações né tanto do fisco federal estadual e municipal para procurar racionalizar né as obrigações acessórias tornar inclusive mais célebre né as auditorias né porque hoje seria impossível você fazer uma auditoria utilizando de dados ok em papel o bom e seguindo ainda em frente tá o o SPED trouxe vários benefícios tá para o para o as empresas com certeza tá é redução de de erros humanos né muitas vezes né é eliminação do papel simplicação e agilidade né em alguns controles tá melhoria da qualidade da informação mas por outro lado fisco se ficou munido de muita informação né e eu acho que essa parte que as empresas tem medo ou seja é o fisco ele passou a ter um uma gama imensa de informação uma capacidade de processar isso muito mais rápido tá isso aumenta inclusive a produtividade dos auditores fiscais e dentro de uma coisa que eu vou reforçar aqui na nossa apresentação possibilidade de inclusive fazer o cruzamento de algumas informações contábeis tá da ECD com as informações é e então basicamente que que acontece a deixa eu só ver se pulou um slide opa não desvantar possíveis desvantagens para as empresas tá uma discussão é que existe com certeza no mercado e e é relevante tá essa discussão a gente não pode fechar os olhos né eu como professor também né embora eu trabalho né na Secretaria da Fazenda de São Paulo sou professor principalmente na área de contabilidade tributária e a gente não pode fechar os olhos né de que as empresas enxergam sim algumas muitas desvantagens ou pelo menos riscos em relação ao SPED né porque porque o SPED exige primeiro muitas informações né de diversas áreas da empresa né seja da área contábil comercial tecnologia da informação área fiscal área logística né então existe uma gama de informações ali que tem que ser preenchidas né por exemplo você pegar uma indústria né que tenha que fazer um bloco K tenha que explicar qual o que é o custo do produto quais são os como que ele foi produzido quais são os itens né de insumos que entram naquele produto você vai envolver inclusive a área industrial da empresa né então existe sim principalmente custos né com o sistema de informação com treinamento de pessoal né as empresas também ela tem medo de que as informações sejam vazadas né tem que haver muita segurança de dados e com certeza tem uma responsabilidade muito grande dos fiscos né porque qualquer acesso que é feito por exemplo no arquivo que é transmitido fica lá registrado inclusive né o nome né o login de quem acessou seja alguém da Receita Federal seja alguém do estado tá aqui acessou aquela informação porque elas estão compartilhadas e esse controle tem que ser feito mesmo né porque só né se a pessoa tiver fazendo uma auditoria algum né um serviço fiscal ela que ela terá acesso a a essa informação tá e houve com certeza custos de adaptação dos usuários para implementação tá é desse projeto é bom o o sped na parte do ECD né especificamente na parte contábil na verdade ele implicou que na substituição dos livros contábeis né em papel principalmente o livro diário livro razão balancetes né balanços passaram né a estar no seu formato digital tá e claro né é tem que se ter também muita atenção as empresas para questões de multas tá tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e no âmbito estadual elas são pesadas né o próprio ronaldo como juiz do tribunal de taxas conhece né um pouco sabe que existe né é a gente sabe que existe por exemplo até autuações né de empresas que por exemplo deixaram de entregar uma informação ou da ECD ou da EFD e muitas vezes é gera obrigações acessórias é com multas relevantes né essa falta de informação mas o que eu quero discutir ainda é a questão também da qualidade até dessa informação né se você tá entregando uma informação real íntegra tá porque isso gera risco para é também para as empresas se ela cometer algum tipo de erro tá e uma dificuldade também adicional que veio com o tempo foi a questão de que a a ECD né a parte contábil ela passou a sofrer também impactos tá de novas legislações né ou seja os CPCs né os novos CPCs que adivinharam depois é da convergência brasileira os padrões internacionais tá é de contabilidade o bom o em termos de custos de conformidade né é realmente assim os contribuintes eles precisam atender né essas obrigações legais e acessórias tá mas o SPED o objetivo principal dele é melhorar né existem também tradicionalmente todos os anos estudos são feitos pela price banco mundial que indicavam né que o Brasil tinha uma posição ruim em relação ao resto do mundo né que é um estudo que mede a facilidade de pagamento nas principais economias do mundo e o Brasil sem figurou como um país onde o cumprimento das obrigações acessórias né e principais levavam uma quantidade de horas bastante elevada então o SPED a ideia é que ele substitua tá outras obrigações acessórias que já existem né a receita federal já fez isso com a DIPJ alguns anos e São Paulo né tá por exemplo com um projeto né de eliminação da GIA né ou seja quem uma quando for concluído esse projeto a empresa não terá mais que integrar a declaração né de de ICMS ela fará isso é já automaticamente pelo SPED porque as empresas têm custos de conformidade né como apontam né estudiosos na área de contabilidade e da área de contabilidade tributária sejam custos monetários diretos custos temporais muitas vezes até para implementar o próprio SPED né a implementação ela tem custos adicionais tá e as obrigações acessórias em geral elas têm até digamos assim custos psicológicos né qualquer empresa que já foi auditada sabe né muitas vezes até né o contador fica né desesperado querendo saber o que tá sendo feito com aquela informação né é vamos lá bom é focando na questão de conformidade e riscos fiscais tá é que que acontece realmente assim a gente tá num cenário brasileiro que é peculiar tá primeiros né a gente sabe que o Brasil ele tem um um cenário altamente complexo é e os custos de conformidade tributária existem né o SPED criou alguns mas o objetivo no longo prazo é que ele diminua outros né extinguindo-se outras obrigações acessórias mas com essa grande quantidade de informação que é trazida por fisco realmente a empresa ela tem muito mais chance hoje de sofrer uma auditoria mais profunda do que no passado tá é e o risco de conformidade tributária nada mais é né do que a empresa por algum motivo operacional descumprir né de alguma forma é as regras tributárias brasileiras que são severas né isso gerar alguma perda econômica financeira eventualmente até reputacional né é no mercado né então o SPED ele trouxe uma infinidade de dados de documentos fiscais o fisco ele tem um né um arsenal gigante de informações né para ser para ser manuseado tá é e com e com isso tá quando é feito uma auditoria mais profunda utilizando esses dados né em termos jurídicos até fica uma prova muito mais precisa muito mais difícil de ser contraditada por exemplo quando se utiliza alguma informação por exemplo que que está na contabilidade do contribuinte tá então é natural tá que esse risco fiscal né de haver alguma algum descumprimento né voluntário né é por parte da empresa né infelizmente assim existe uma gama de empresas que que faz um descumprimento voluntário numa ideia de sonegação mas assim a nossa palestra a gente tá voltando para aquelas empresas que tem boa-fé né então a maioria das empresas tem boa-fé mas mesmo assim pode ocorrer erros né né ou determinados descumprimentos involuntários né dessa legislação tributária inclusive por isso que São Paulo tá tentando né procurou adotar naquele programa nos conformes uma ideia de uma administração tributária mais moderna com ratings né para os contribuintes né para que a a fiscalização mais punitiva foque apenas nos contribuintes principalmente nos contribuintes que tem digamos assim um mau comportamento tá mas é realmente né existe esse risco fiscal ou porque a empresa calculou de forma incorreta o tributo a maior ou a menor né eu digo até a maior porque muitas vezes né a empresa ela vai ter muita dificuldade né de de pedir uma repetição de indébito tributário se ela pagar a maior isso vai gerar custos também e nesse aspecto que eu queria dizer é os fiscos né eu até participei há duas semanas atrás de um evento que envolvia vários estados eu participei de um e que justamente estava tratando outros estados já estão estudando profundamente isso né São Paulo até foi bastante pioneiro porque é ao a gente chegou a ter cursos bem atualizados né isso por corpo de auditores fiscais a Secretaria da Fazenda fez cursos atualizados é voltados inclusive para nova contabilidade processos de auditoria já envolvendo SPED né então a gente teve essa preocupação já nos últimos anos e uma coisa que que pode acontecer na fiscalização e outros estados até estados menores já estão fazendo né então não é só uma coisa do imposto de renda né pessoal vai falar é professor Roberto a contabilidade é uma coisa principalmente da auditoria do imposto de renda pelo lucro real isso não é totalmente verdadeiro porque tanto na legislação do rir né do regulamento imposto de renda quanto do ICMS existem algumas outras inconformidades contábeis que podem gerar autuação então por exemplo um exemplo desse tá é são a questão por exemplo identificar um ativo oculto né o auditor fiscal mesmo o auditor fiscal do ICMS vai numa empresa tá encontra uma máquina industrial caríssima que não tá registrada na contabilidade tá então isso gera a presunção de que aquela máquina caríssima lá custa um milhão de reais né que não tá na contabilidade da empresa ela foi comprada né com dinheiro né que o fisco vai entender que seria um dinheiro de caixa dois né e vai autuar isso como uma omissão de receita tá é situações de ativo fictício a empresa tem um bem ou direito que tá no balanço mas não não tem existência real né por exemplo alguma coisa empresa que ele já recebeu o dinheiro mas ele não recebeu no caixa oficial ele deixou o dinheiro guardado é e não deu a baixa né e o fisco ele muitas vezes tem esse poder né de ir lá perguntar né para aquele para aquela pessoa se foi paga ou não a duplicata situações de passivos ocultos a empresa tem despesas que ela não lança na contabilidade porque ela paga com dinheiro fora então mesmo essas irregularidades é que a princípio seriam irregularidades contábeis elas podem gerar a resunção de autuação tanto no imposto de renda quanto do ICMS tá e o fisco ele tem então essa inteligência fiscal potencializada pela utilização é do SPED tá né esses processos de auditoria é aqui ainda a gente não precisa ficar esmiuçando mas essas são algumas outras irregularidades que existem previstos tanto no regulamento imposto de renda quanto no regulamento ICMS de São Paulo tá aí de outros estados já como eu falei para você os estados estão avançando também na parte de auditoria contábil então muitas vezes não é feito só uma 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 auditoria de escrituração fiscal só com base a vamos olhar só FD ICMS IPI e ok não até tá se verificando por exemplo se a empresa do credor de caixa no 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 balanço dela que indicaria né que o caixa tá negativo né não tô falando bancos bancos dá para você ficar devendo mas tô falando caixa negativo que seria uma situação irregular falta de escrituração de alguns pagamentos tá todas aquelas situações que eu já mencionei de passivo fictício ativo oculto e várias situações né declaração de vendas em valor inferior então São Paulo teve anos atrás operação cartão vermelho em restaurantes né onde não batia a informação do o Roberto Roberto desculpe desculpe é o Ronaldo aqui de novo Ronaldo opa tô passando do tempo é o nosso tempo tá curto porque a gente tem realmente diversas palestras aí então se você puder só num minutinho é concluir e as pessoas vão ter acesso à sua apresentação também para depender dos anos então vamos lá por favor então tá um minutinho para concluir tá bom o então basicamente a minha conclusão seria o seguinte o SPED ele vai impactar tá no no inclusive no lançamento tributário a gente tem na verdade várias informações que vão fazer com que o lançamento tributário ele seja muito mais ágil tá é porque essa informação ela tá online né uma informação bastante robusta e nas nossas então reflexões finais tá a gente colocaria o seguinte que as empresas elas devem realmente refletir sobre a questão da informatização dessas informações contábeis né que elas trazem impactos tanto no custo de conformidade contra o lugar de risco que as empresas estão assumindo né então como eu eu digo o fisco ele tá com uma grande gama de informações né e muitas vezes a empresa pode em alguns momentos até prestar uma informação equivocada né seja na parte da EFD seja na parte da escrita contábil digital tá é e isso vai trazer impactos e riscos de auditoria para o SPED tá peço desculpas por ter ultrapassado um pouquinho do tempo tá eu tô deixando aqui o meu LinkedIn o Instagram onde eu divulgo mais palestras ou atividades docentes que eu faço tá e eu agradeço muito a presença obrigado e aí e aí e aí